Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se não só é uma droga geral quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol não vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Eu sou ruim vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte da Totone e ela rebolou o bundão Não fez sentido mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Yeah, hoje o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo ação de Kennedy Yeah, foda-se eu odeio o Hennessy E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de uma tua não Aquela de graça Cara, cê acha melhor que todo mundo? Canta porra, Ninho É a trinta no comando chegando pra acabar com teus planos Da minha hora de ré que ela faz a melhor do baralho Mas se eu te falei que o meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o som Só que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado de rolê na beira-mar Porque tudo que nós fazia tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma beat no carrão Todo o trap faz dinheiro de Tô trazando no campo ao som de Kennedy Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós, foge pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo ti Faz o Kennedy Faz o Kennedy Mola um bag pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Essa é mais um é do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem me dar no passe Faz o Kennedy O verde convite Faz o Kennedy Ela quer se dar por duas sim Faz o Kennedy 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 Faz o Kennedy